E agora temos música com a cantora Márcia Laiane. O calor da manhã, cada passo que eu der, Deus é bom, é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Quando a noite chegar e a lua brilhar, Deus é bom. Quando saio na rua e perigos me cercam, eu sei, Deus é bom. E ao cair alguém vem e me estende a mão, sei que Deus é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Mas que tudo é saber que me amas, por que és tão bom. Como agradecer-te que posso fazer. O que posso dar-te, tão pobre sou e és um rei. Então eu cantarei pra ti, uma canção de amor. Eu sou muito grato, vou guardar minha vida em tuas mãos. Quando está frio e escuro e sozinho estou, penso, é bom, Deus é bom. Quando a chuva aparece e nunca mais ter fim, creio Deus, é bom. A cada vez que eu respiro, eu quero dizer grato sou. Mesmo na tempestade está tudo bem. Deus é bom, como agradecer-te que posso fazer. O que posso dar-te, tão pobre sou e és um rei. Então eu cantarei pra ti, uma canção de amor. Eu sou muito grato, vou guardar minha vida em tuas mãos. Então eu cantarei pra ti, uma canção de amor. Eu sou muito grato, vou guardar minha vida em tuas mãos. Meu Jesus, obrigado a Senhor por guardar nossas vidas em tuas mãos. Amém. 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 Amém.